Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma das passagens bíblicas mais conhecidas do Novo Testamento e que faz todo sentido nos dias de hoje. Aqui no Festival Som da Vida, não é diferente. A Junta de Missões Nacionais montou uma grande tenda na Arena das Missões com o compromisso de multiplicar os discípulos de Cristo. Nosso grande objetivo hoje é engajar o jovem para a obra missionária. A gente sente que às vezes a obra missionária está acabando em muitas igrejas no Brasil. E o nosso objetivo hoje é trazer essa realidade para esses jovens que estão se perdendo. Então, trazer essa obra missionária no coração deles. Serão várias interações com o público com o objetivo de despertar o olhar missionário da galera. Nós vamos fazer muitas coisas legais. Nós temos algumas dinâmicas aqui sobre evangelização, sobre chamado, identidade de propósito. Nós vamos fazer com que o jovem entre aqui dentro e sinta esse calor, essa chama missionária. Essa chama missionária e trazer esse ardor para dentro dele. A JMN convidou para o evento o Coral da Cristolândia, composto por pessoas que estavam em situação de rua e dependência química. Hoje, eles são novas criaturas, transformados pela palavra de Deus, transbordando amor e esperança. É uma oportunidade única para os alunos. Esses homens um dia estavam nas trevas, nas ruas, no mundo do tráfico, usando drogas, na Cracolândia. E hoje eles estão aqui em um evento dessa magnitude. Para eles é muito importante também para o tratamento e para a ressocialização. Sente só a animação e também a afinação dos componentes do grupo. Homens que estavam perdidos e que agora usam suas vozes para colaborar com a obra missionária. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é para dizer que eu te pertenço a Deus. A galera que foi curtir os shows também não perdeu a oportunidade de evangelizar. A Lorena levou as colegas. Trouxe minhas duas amigas que não são cristãs. E acredito que através desses dias de adoração ao Senhor, elas vão receber muito de Deus também. Tirem sendo minhas mãos, meu amor é incondicional.